O uso da tecnologia tem favorecido a população que precisa de medicamentos fornecidos pelo Juarez Barbosa. Segundo a secretarista do Auto Saúde, o tempo de permanência de pacientes em unidade reduziu cerca de uma hora para 25 minutos. Vamos conversar com a Larissa Dourada agora para saber de que forma que a tecnologia está ajudando com isso. Larissa, é com você, querida. Olha, Manu, é uma boa notícia de uma plataforma que foi instalada, foi implantada no site da Secretaria de Saúde Estadual de Goiás, trazendo essa facilidade e também retirando esse tempo de espera, toda essa demora que às vezes acontecia, porque às vezes o paciente vinha até o Juarez Barbosa para solicitar o seu processo para retirada dos medicamentos, porém, às vezes faltava um documento, então essa pessoa tinha que voltar para casa, depois voltar, pegar uma nova senha e virava toda aquela demora mais uma vez. E aí foi implantada no final de 2022, pouco mais de um ano e pouquinho, essa plataforma da saúde. Vou até passar o endereço que é www.saude.go.gov.br barra estrutura, barra outras, barra traço, aliás, unidades, barra CEMAC, traço Juarez Barbosa. Mas para contar para a gente dessa evolução, desse trabalho que tem sido feito, dessa implantação no sistema do site da Secretaria Estadual de Saúde, e referente aqui ao Juarez Barbosa, vou conversar agora com o diretor-geral do CEMAC, o Ronei Pereira Pinto, que é o responsável aqui. Ronei, bom dia para você, conta para a gente como que mudou essa estrutura, e até mesmo referente a essa agilidade no atendimento aos pacientes aqui no Juarez Barbosa. Bom dia, bom dia a todos. Só para poder complementar, onde o paciente pode solicitar, tem o portal expresso do governo do estado, lá onde está todos os serviços do DETRAN, então a gente também hoje está no portal expresso do governo, onde o paciente pode ter acesso à abertura do processo. Então, durante a pandemia, muitas coisas ruins vieram, mas essa foi uma coisa boa que nasceu, a ideia de se abrir esse processo de forma digital, o paciente pode ter autonomia de abrir sábado, domingo, feriado, na casa dele, onde melhor convir a ele, coloca toda essa documentação no site, seguindo todas as orientações que o site é autoexplicativo, e ele já vai receber o medicamento dele, atendendo todos os critérios do protocolo. Então, aquilo que não dê certo, que não tiver igual, é necessário ser apresentado, a comunicação também se dá por meio da plataforma. Então, ele pode corrigir o processo dele e colocar novamente na plataforma para poder dar essa agilidade no atendimento. Só lembrando para o pessoal de casa, Ronei, hoje aqui o Juarez Barbosa oferece, na verdade, esses medicamentos para quais tipos de doenças? Aqui a gente executa um programa em parceria com o Ministério da Saúde e o Estado de Goiás, todos os estados, na verdade, têm esse programa, que é o componente especializado da ciência farmacêutica, e trata doenças crônicas e doenças raras. Então, todo medicamento que é caro tem na SEMAC de Juarez Barbosa? Não. Nós temos um elenco de medicamento que foi padronizado pelo Ministério da Saúde, onde o paciente pode consultar também na página da secretaria quais são esses medicamentos e para qual doença ela está indicada para a gente poder disponibilizar. Agora, com esse sistema digital, em até quantos dias esse paciente recebe uma resposta? E essa resposta é por telefone, é pelo próprio portal? Como é que funciona? A comunicação se dá por meio da plataforma, pelo portal. Na medida que você coloca a documentação, lá já tem uma tag, onde você tem a consulta, meu processo. Então, você pode entrar e consultar se já está autorizado, se já está liberado o processo e validado. E validado, você recebe um protocolo, via também plataforma, onde está a data agendada para poder retirar o medicamento. E atenção, a data de agendamento ajuda a diminuir fila, a agilidade no atendimento e a gente consegue prestar ainda um serviço melhor orientando o paciente. E existe também a possibilidade desse paciente, dependendo do medicamento que ele precisa tomar, de aplicar aqui? Como é que funciona isso? Sim, os medicamentos que são de uso subcutâneo, que a grande maioria são dispositivos de aplicação, a gente já faz a aplicação aqui. O paciente não precisa retirar o medicamento e percorrer por aí com uma caixa de isopor, com gelo e esse medicamento dentro. Já vem o ato da dispensação, já é a aplicação do medicamento e aí a agenda para ele voltar novamente e aplicar o medicamento numa próxima data agendada. Tá ótimo. Então, muito obrigada. Só lembrando, gente, então, se caso você tiver alguma dúvida, quiser ligar para poder saber de detalhes a respeito do portal também, como é que funciona a respeito disso, você pode entrar em contato pelo telefone 3201-7450 ou o final 7446 também, que é direto aqui do Juarez Barbosa e você poderá tirar suas dúvidas caso você não consiga utilizar ali o portal, né? Mas é muito fácil, muito prático, viu, Manu? É só entrar lá, deixar também a sua dúvida, a sua mensagem, caso você não consiga também, e você será atendido muito rápido, de acordo também com o sistema que está sendo feito há mais de um ano ali no portal. Tá bom, Larissa. Obrigada, viu, pelas informações aqui para a gente. Que bom, né, que então está facilitando a vida das pessoas, facilitando para os pacientes, né?